Dia 6 você vai decidir. Uma arrumadinha ou Amazonas do tamanho do seu sonho? Amazonino deixou a UEA com 1.800 alunos. Eduardo ampliou para mais de 25 mil. Amazonino deixou 40 mil empregos no distrito. Eduardo entregou com mais de 130 mil. Com Amazonino, o Igarapé do 40 era assim. Olha só como ficou depois do Prozamin. O bom gestor não deixa nada pela metade. Trabalha e faz o Amazonas que você merece. Tem jeito. Tchau.